Oi, Jax. Meu nome é Rosane. Eu participei do segundo encontro de alunos da Novo Cenário Musical no último domingo, agora, no sábado, domingo, né? E só queria te dizer que eu estou muito feliz por ter participado, gostei muito do conteúdo, vou tirar muito proveito e espero continuar mantendo contato com você e participar de outros eventos que você promove, principalmente dos seus cursos. Estou aguardando ansiosamente lá por setembro naquele curso que você falou sobre a utilização do Facebook. Obrigada pelo convite e já estou participando do grupo e vou aproveitar o máximo que eu puder. Obrigada, viu? Um beijo para você e sucesso!